Você inventa que vai jogar bola ou vai pra academia ou qualquer compromisso Mas na verdade você sai com outras e essa menina não merece isso Já que você tem amantes e não quer ser amante dela Me responda, por que não termina com ela? Será que a sua namorada tá solteira? Já tem caboclo só de zóio nela Eu não sou talarique xavequeiro, só topo e um na lista de espera Será que a sua namorada tá solteira? Já tem caboclo só de zóio nela Eu não sou talarique xavequeiro, só topo e um na lista de espera Você inventa que vai jogar bola ou vai pra academia ou qualquer compromisso Mas na verdade você sai com outras e essa menina não merece isso Já que você tem amantes e não quer ser amante dela Me responda, por que não termina com ela? Será que a sua namorada tá solteira? Já tem caboclo só de zóio nela Eu não sou talarique xavequeiro, só topo e um na lista de espera Será que a sua namorada tá solteira? Eu não sou talarique xavequeiro, só topo e um na lista de espera Não vacila com ela Tô na lista de espera Tô na lista de espera, hein?